Oito meses de investigação e a polícia de Arasatuba ainda trabalha para desmontar o complexo assalto à Protege no ano passado. A linha de investigação ampliou o número de investigados. O que já se sabe é que o dinheiro foi usado para comprar bens e está em nome de laranjas. A polícia civil de Arasatuba concluiu parte da investigação do caso Protege. Nos últimos meses, 21 pessoas foram presas, 5 estão foragidas e 4 foram liberadas. Isso demorou oito meses para poder deflagrar a primeira operação da fase, que foi denominada Homem de Ferro. Mas também obtecemos êxito. A investigação do Brasil que mais se identificou ladrões de banco e de empresa de valores foi a Arasatuba. O crime aconteceu no dia 16 de outubro do ano passado. A Protege, empresa de valores que ficava no bairro Santana, região central de Arasatuba, foi alvo de uma quadrilha fortemente armada que colocou fogo em dois caminhões, impedindo a passagem das viaturas. O alvo dos bandidos eram os cofres que continham cerca de 50 milhões de reais. Eles explodiram o prédio da empresa e, segundo a polícia, fugiram, levando 10 milhões. O esquema foi premeditado por meses. A gente calcula que no dia da ação, a execução diretamente do crime, teve participado de 25 a 30 miliantes. Isso, o número é bem maior, porque existem as pessoas que participaram de uma forma indireta, dando logística para essas pessoas que estiveram aqui. Começa agora uma nova fase de investigações. O crime, considerado muito complexo, acabou ampliando o universo de investigados. Vamos compartilhar provas que foram colhidas no inquérito de Arasatuba. Vamos encaminhar para a região onde eles residem, porque lá eles praticaram muitos roubos. Esse pessoal pratica roubo todo dia. A gente sabe que alguns participaram do roubo em Iberaba, Piracicaba e Rio Claro. As investigações apontam que o respaldo da quadrilha, que agia em todo o país, é uma facção criminosa com forte aparato de armas, o que dificultou as identificações. Quanto ao valor levado no mega assalto, a polícia já sabe que foi desviado para a compra de bens e sítios, que estão em nome de laranjas. Nós estamos tentando identificar onde estão esses bens, porque está em nome de laranja, para depois pedir o sequestro desses bens também para a justiça. Para a justiça, nós estamos tentando identificar onde estão esses bens.